Olá, bom dia, bom dia pessoal, bom dia minha gente. Sexta-feira, dia 4 de dezembro de 2015, é o Bandeira 2 que está começando agora, ao vivo meu senhor, ao vivo minha senhora aí na sua casa, ao vivo para o Maranhão inteiro. Obrigado, bom dia, você minha amiga dona de casa, você que está em casa vai sair daqui a pouco para o trabalho, um bom dia, não é, um bom dia para o senhor nessa sexta-feira, cuidado né, se você for viajar, muita gente dá aquela deslocada aí para o interior, aí no final de semana para descansar, muita atenção, muito cuidado aí na estrada, cuidado quando você for entrar na sua casa, quando você for chegando, passa o pano primeiro, observe, e quando você for sair também é a mesma coisa, é uma medida de segurança, viu, é uma medida de segurança, porque eles estão roubando carro direto na saída de casa, abordando as pessoas na saída de casa ou na chegada de casa. Então, já que não se tem segurança nessa cidade, é obrigado você a se policiar e ficar atento. Ontem, por exemplo, roubaram o carro de uma senhora de 70 anos, em plena luz do dia, levaram cair ela, a senhora, coitada né, até agora ela está em estado de choque, então por isso fica o nosso alerta, o senhor ou a senhora, quando for sair, vigie, olhe primeiro, antes de chegar em casa, antes de entrar, abrir o portão da sua casa, abrir o portão da garagem, dê uma verificada, olhe bem na rua, é isso que você tem que fazer. Bom dia, meu senhor, bom dia. E você vai ver, olha, os indivíduos que invadiram o condomínio ali do olho d'água, utilizando o fardamento da Semar, né, roubaram lá duas casas, dentro de um condomínio fechado. Eles tinham roubado esse carro da Semar, antes de ontem, né, levaram os funcionários lá para o final, lá da Vila Conceição, ali do Alto do Calhau, deixaram todo mundo sem roupa, levaram as fardas, levaram os equipamentos e depois caíram para dentro, dentro do condomínio. A polícia, não é, informa que, nesse momento, uma parte dessa quadrilha, inclusive duas mulheres foram presas, até porque estavam tudo de cara limpa, as imagens das câmeras de segurança mostraram nitidamente eles agindo. Eles já estão presos, não é, lá na SEC, Superintendência Estadual de Investigações Criminais. Uma parte dessa quadrilha, até porque a polícia acha que tem muito mais gente envolvida com eles e outros assaltos aí que eles já fizeram. Você vai ter detalhes, não é, vai ver ainda a ação deles, não é, que ajudou a polícia a chegar e ter esses indivíduos aí e já notícias a respeito da prisão desses indivíduos aí. E você vai ver também julgamento daquele empresário João Capão. Esse moço é o cara acusado de ter assassinado um policial militar, Mário Jorge. A mãe do Mário Jorge é uma batalhadora, uma guerreira. Ela fica frustrada porque, mais uma vez, o julgamento foi adiado, mas ela diz que não desiste. Enquanto tiver vida, ela vai lutar para que esse empresário possa sentar no banco dos réus. Toda vez é uma coisa, falta uma testemunha, desiste um promotor, bota outro, e aí fica muito difícil, não é? Mas mesmo assim, a dona Maria Antônia, ela não desiste. E você vai ver também, família é feita refém, ó, não estou falando para você, invadiram a casa lá no Olho d'Água. O cidadão estava com uma criancinha lá, a criança está em pânico, você imagina, não é? Quando esses caras agem com violência, no caso essa senhora de 70 anos estava abalada, e lá nessa casa lá do Olho d'Água tinha uma criancinha que estava com um tio lá, eles chegaram e meteram pânico na casa, roubaram tudo. E a audácia dos criminosos, preste muito bem atenção, a audácia dos criminosos não cessa. Enquanto isso, as autoridades do sistema de segurança permanecem inéticas, parece que não é nem aqui que estão acontecendo essas coisas. Pois eu vou mostrar para você, você vai ver o que os bandidos de uma facção criminosa fizeram na casa de um cidadão de bem, um trabalhador, entendeu? O que eles não puderam levar, ó, isso é um absurdo, meu amigo, lá do Alto do Turu. O que eles não puderam levar da casa do cidadão, eles queimaram, dando um prejuízo muito grande. Ainda escreveram lá. Sabe por que eles fizeram isso? Porque eles suspeitam que o cara era policial. Imagine, meu senhor, queimaram tudo, ainda escreveram lá na parede. Bonde dos 40. Olha, isso é uma cuspalhada na cara do sistema de segurança. Aguarda aí, eu volto já. É o Bandeira 2 que você está, é o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. Não perca a hora, cadê? Você chama, ó, aí, ó. São 7 horas 1 minuto, viu, meu senhor? Não perca a hora. 7 horas 1 minuto. Para você que vai sair de casa, vai se adiantar, preste atenção. Então, infelizmente, você tem que ficar atento, né? Porque a coisa está do jeito que está. Esse mês é um mês crítico, né? Você está vendo aí a quantidade. A casa lá do condomínio, lá do Olho d'Água. Essa outra, dessa senhora. Já esse cidadão lá do Olho d'Água também está horrível isso aí. Você pode ligar no 321 430 14. Esse número aí está aparecendo para você. Mande um WhatsApp aí. 991661463. Entendeu? Eu guardo essa placa aí com você, mano. No áudio, mando um vídeo, mando uma foto. É sigilo total, absoluto. Confiança. 991661463. Vai lá no blog também. www.silvarmes.blog.br E olha, cada dia mais absurdo, coisas acontecem. E você está dizendo, será que isso está acontecendo aqui mesmo? As imagens vão falar para você. Os criminosos de uma facção criminosa, lá do Alto do Turu. Porque o cidadão passa o dia todo trabalhando. Eles suspeitaram que o cidadão é policial militar. O senhor acredita? E aí, o que é que eles fizeram? Invadiram a casa do moço. Quebraram tudo. Ele teve perda total na casa dele. Tocaram fogo. O que eles não roubaram, eles tocaram fogo. E ainda escreveram lá. Vai-te embora. Que aqui quem manda é nós. B40. O cidadão está com medo. Ele, a família. Ele está querendo largar tudo. Ir embora, deixar a casa. Que ele lutou a vida inteira. A casa dele está em acabamento ainda. Mas eles, justamente, pensando que... Imagine só. Pensando que o cidadão é policial, o que eles fizeram? Acompanhe. Está na lente. Olha só. Essa é uma casa aqui no Alto do Turu. Região aqui, depois do Parque Vitória. E o que é que aconteceu aqui? O cidadão, dono da casa, que é um trabalhador. Ele, a esposa dele, estava para o trabalho. Eu não vou mostrar por uma questão de segurança. Mas os bandidos aqui de uma facção criminosa, suspeitavam que ele é policial. E aí, aproveitando que ele não estava em casa, nem a esposa, eles entraram e fizeram um estrago aqui. Além de roubarem tudo, revirarem tudo, causarem um prejuízo muito grande para a família. Esse aqui é o guarda-roupa da filha do casal. Olha só como eles reviraram tudo. E como se não bastasse, eles ainda atearam fogo, tocaram fogo nas roupas. Só não houve perda total, porque os vizinhos aqui ficaram sensibilizados, chamaram o bombeiro. Os vizinhos mesmo começaram a ajudar a apagar o incêndio. E aí, controlaram o fogo. E aqui dá para você ver, olha lá, o que eles deixaram escrito aqui na parede. B40, que é o nome de uma facção criminosa. Escreveram que é cagueta, vai morrer. Botaram mais um outro 40 aqui, olha, roubei a tua casa, levei a tua joia e da tua filha. Ele não tem nada a ver com policial, não é policial, é um trabalhador comum. E só que eles suspeitaram, olha lá, B40 é nós. Vai morrer PM, olha, eles pensam que ele é policial militar. Facção criminosa, olha como eles escrevem lá, facção. Jogaram as panelas, espalharam tudo. E aqui o quarto aqui, olha, está totalmente destruído. Olha, eles entraram por ali, né? Olha lá por onde eles entraram. Como é que aconteceu aí? Você estava no trabalho quando comunicaram com você? Eu estava no trabalho, aí eles me ligaram. Eu cheguei aqui, os vizinhos já me ligaram. Quando eu cheguei aqui, os vizinhos já estavam tentando conter o fogo, mas não foi o suficiente. Foi que acionaram o bombeiro e o bombeiro chegou e foi que... Que hora foi isso mais ou menos? Umas cinco horas. Já no finalzinho da tarde? No finalzinho da tarde, eu estava no trabalho. Quando eu cheguei aqui... Você nunca foi policial militar? Não é policial militar. Na família, na família nunca teve policial militar. Nunca teve policial militar? Nunca teve polícia. E aí os vizinhos disseram o que para você? Quando você chegou aqui, aí que você viu essas coisas escritas aí? Exatamente. Disseram que tinham escrevido nas paredes, na geladeira e eu constatei que realmente seria uma ameaça de alguma facção, achando que eu seria algum PM, alguma coisa assim. E que na verdade eu trabalho, eu sou autônomo e trabalho na área de vidros, sou vidraceiro. É vidraceiro. Entendeu? Tem nada a ver com área de segurança? Tem nada a ver com área de segurança, nada. Nada, nada. Olha só, é uma situação que você pode ver aqui. Esse aqui é o quarto, né? É o meu quarto. Esse aqui é o quarto dele, né? Pode ver que estocaram fogo aí, o fogo foi abaixo, a cama, olha lá. Que restou da cama aqui só a mola do colchão. Ali era o banheiro, está todo quebrado o banheiro, está todo depedrado. As instalações elétricas acabaram ficando comprometidas. Ali era o vidro de um jardim de inverno lá, com calor, o fogo estourou. Aqui dá passagem para o quarto da menina, né? Olha lá. Aqui dá passagem lá para o quarto da menina, olha lá, a bonequinha lá chamuscada, queimou, o berço, enfim, as paredes, tudo chamuscada. Eles bagunçaram tudo, remexeram tudo aí na casa. Ainda deixaram o recado para ele, dizendo que roubaram as joias da filhinha dele, roubaram tudo, e xingaram ele como se ele fosse um policial militar, que ele nunca foi, na verdade. Ele é um vidraceiro, um cidadão comum, cidadão de bem, que trabalha. Olha lá, o material dele ainda tem vidros aqui, né? Que é justamente do material dele de trabalho que ainda tem aqui na casa dele. E aí, secretário de segurança, o que dizer a essa família, o que dizer a esse cidadão, o que dizer a esses moradores, os caras de facção, esse negócio de facção aí, você sabe que esse negócio de facção tem sido responsável pela maioria dos assassinatos aqui na capital. E agora estão partindo para cima do cidadão de bem. Imagine se o cidadão fosse realmente um policial. Se ele estivesse em casa, ele ia morrer. Eles iam matá-lo, matar a criança, matar a mulher, pensando que ele é policial militar. Daqui a pouco a situação fica difícil, até para quem é polícia. Ele não é policial, ele trabalha no ramo de vidraçaria, né? É um trabalhador, um operário, como qualquer, e só porque ele suspeitado serviu o que eles fizeram, ainda afrontaram lá, escrevendo na Paris para ele ir embora, que lá quem manda é bonde dos 40. Eu pensei que quem mandasse nos bairros aí, na segurança, fosse o Estado. Não bonde dos 40, o senhor não acha? Olha, você que está aí querendo trocar o seu carro, a hora é agora. A Localiza Seminovos tem um carro mais novo e mais desejado do Brasil. O seminovo mais novinho em folha. É o carro completão com baixíssima quilometragem. Pronto para você levar para a sua casa. É um espetáculo. Novinho em folha. Você está duvidando, hein? Então, olha só. Fiesta Rete 2014, completo com a Airbag ABS a partir de R$ 25.990. É isso mesmo. Está muito barato, não está? E tem mais. Gol G6 2015, completaço com a Airbag ABS a partir de R$ 28.990. E você ainda pode usar o seu carro na troca e dividir a entrada em até 10 vezes sem juros no cartão. Eita facilidade. Aproveita e passa lá, porque só na Localiza Seminovos você encontra um seminovo mais novo do Brasil. Localiza Seminovos, ali na Avenida dos Holandeses, ao lado do shopping do automóvel. O telefone está aparecendo para você aí 0800-200-2000. Agenda sua visita hoje mesmo e logo, logo você já vai estar saindo com o seu carro novo direto para a sua garagem. Facilidade assim, só na Localiza Seminovos. É muita vontade de ver você de carro novo, porque lá você encontra o seminovo mais novo do Brasil. E olha, os bandidos que usaram o carro e o fardamento de uma terceirizada da Semar para ter acesso a um condomínio fechado, eles roubaram esse veículo na quarta-feira, quando os funcionários estavam recolhendo por parte da empresa lá no Coafuma. Eles renderam esse funcionário, sequestraram os funcionários e levaram lá para a vila Conceição do Alto do Calhau. Amarraram todo mundo e roubaram o fardamento e o carro. E logo em seguida foram para esse condomínio. Cara limpa, não se esconderam nem nada. Roubaram tudo, fizeram raspa. A informação é que uma parte dessa quadrilha, inclusive duas mulheres, acabaram sendo presas durante a madrugada e foram encaminhadas para a SEIC, Superintendência Estadual de Investigação Criminal. Acompanha a reportagem do assalto. Tá na lente. As imagens mostram que os bandidos chegaram em um carro da Companhia Energética do Maranhão e fardados se passando por eletricistas. Segundo o Executivo de Comunicação da Semar, os bandidos tomaram o carro de assalto, logo que a equipe deixou o prédio para trabalhar. Os eletricistas foram levados, sequestrados, e eles tomaram o fardamento e o veículo e praticaram esse assalto nesse condomínio ali na região do Olho d'Água. O caso aconteceu na noite dessa quarta-feira. Os bandidos chegaram em um carro que presta serviço à Companhia Energética que atende o Estado do Maranhão. Aguardaram a entrada de um dos moradores e aproveitaram também para entrar no condomínio. No condomínio procuramos alguém para falar sobre o assunto. Conseguimos contato apenas com o porteiro do prédio, que apenas nos informou que a segurança no condomínio é feita por rondas. Quem que eles mantiveram como refém? Foram os dois rondas? Foram um rundo e um porteiro. Os bandidos renderam os funcionários. Nem as câmeras de segurança inibiram a ação criminosa. O condomínio ainda conta com cerca elétrica. Não foi o primeiro caso de assalto envolvendo uma equipe da Semar. Só esta semana foi o segundo. A gente percebe que tem outros órgãos, outras instituições, inclusive saneamento de água, polícia, correios, enfim, todos os segmentos, até agentes de saúde. Isso é lamentável, mas as pessoas precisam se cercar de cuidados para evitar que essas pessoas venham a fazer uma abordagem e praticar esse crime. A situação é delicada, mas existem algumas dicas que podem ajudar na segurança das pessoas. Na ação de ontem, a gente percebe pelas imagens que circularam nas redes sociais que tem pessoas de bermuda. O funcionário da Semar não trabalha de bermuda. Isso tinha mais de dois elementos. As equipes da Semar só trabalham com duas pessoas. E muito raramente elas precisam entrar nas casas. Quando é condomínio e ela precisa entrar, normalmente é por um atendimento de plantão e as equipes se identificam. É, o Luiz Carlos Cardoso, gerente de comunicação da Semar, está certo em tudo que ele colocou. Mas também a Semar deveria publicar isso aí, divulgar que esse carro foi roubado na quarta-feira à noite, não é? Usar os canais de mídia que eles possuem para alertar a sociedade, para alertar as pessoas. Isso também poderia ter sido feito, senhor Luiz Carlos. Acompanhe esse recado aí, acompanhe. Imecap Re, o produto mais vendido para queda de cabelos, traz uma novidade para você que sofre com a queda de cabelos em excesso. Imecap Re, queda intensa. Vou explicar a diferença. Imecap Re, queda intensa, é recomendado para as pessoas que apresentam queda de cabelo em excesso. Imecap Re, queda intensa, é uma combinação de cápsulas, shampoo e loção, que faz o cabelo parar de cair e volta a crescer em até 12 semanas. Mesmo nos casos mais graves. Estudos clínicos comprovam a eficácia de Imecap Re, queda intensa, em 83% dos casos. Experimente Imecap Re, queda intensa. Você vai se surpreender com os resultados. Imecap Re, queda intensa, é indicado para homens e mulheres. Comprove você também. Linha Imecap está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. Não troque de produtos, troque de farmácia. É isso mesmo. Um salve para Pedro, Dara, Maria, Raimundo, pessoal da Vila Nova. Aí está vendo a gente também. 714. E no próximo bloco você vai ver. Essa semana foi adiado novamente o julgamento do João Capão, empresário acusado da morte do policial militar Mário Jorge. A mãe, que é uma lutadora, anda batendo de porta em porta e quer que seja feita justiça, ela diz que nada vai fazer desisti-la enquanto não vê o acusado sentado no banco dos réus. Aguarda aí. Eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo nesta manhã de sexta-feira. Um salve para o Nildo aí de Pinheiro, também o David Lima, a Enchapadinha, também o Debson que está acompanhando a gente. O Debson é fotógrafo aí em Primeira Cruz, também está vendo a gente. 7h17 agora. Olha, não perca a mega inauguração do atacadão do povo ali na Rua Grande. Com a maior variedade de cama, mesa e banho, precios tão baixinhos que dá até para você revender confecções. É isso mesmo. Cama, mesa e banho. Preste atenção nas ofertas. Manta, R$29,99. Toalha de banho, R$7,99. Lençol casal, R$24,99. Rede, R$39,99. Calça de ginástica, R$19,99. Blusa de ginástica, R$4,99. Calça jeans feminina, R$24,99. Atacadão do povo. É o piradão da Rua Grande ali no centro. Passe por lá e confira. E olha, uma outra família foi feita refém durante um assalto lá no bairro do Olho d'Água. Um avô, que estava com a netinha. Olha lá as imagens aí, você vai vendo. Olha lá, o avô estava com a netinha. E mais quatro amigas da menina, que todos foram feitos refém. Olha lá, já chegaram lá e já foram dominar os bandidos aí, ó. Botando todo mundo para dentro. Chegaram, colocaram o homem para dentro de casa, as crianças. As crianças estavam se divertindo aí na piscina, brincando na piscina. Os assaltantes reviraram toda a casa. Os assaltantes levaram televisão, joias, celular. E antes da fuga, o bando ainda colocou a família dentro do banheiro. É um processo de... Olha, botando o carro para dentro, para botar todas as coisas da família. E afirmaram para o avô e as meninas que estavam lá. Acho que era assim a colega da menina da casa lá. Que se eles chamassem a polícia, eles vão voltar lá e matar todo mundo. Deixa eu ver como é que está o absurdo, não é? Além de fazerem isso, constranger, humilhar as pessoas, roubar tudo. Ainda diz, ó, se falar para a polícia, chamar a polícia, a gente volta aqui e mata todo mundo. E não é de dúvida desses caras, não. Você vê o que eles fizeram lá na casa do moço, que eu mostrei ainda há pouco lá do alto do Turu. Ele vai ter que se mudar de lá, porque os caras lá disseram que quem manda lá é facção. Que absurdo, não é, meu amigo? Mais uma vez foi adiado o julgamento do empresário acusado de ter assassinado o policial militar, Mário Jorge Lima. Ele foi morto a tiros em 2012, na residência do empresário João Capão, lá no Olho d'Água. Ele é o acusado de ter praticado o crime. Acompanhe. Está na lente. Olha só, mais uma vez, um motivo de frustração. Para a família, principalmente para a dona Maria Antônia, que é essa senhora aí que você está vendo. A dona Maria Antônia é uma guerreira, conforme eu já disse, uma batalhadora. E ela luta, mesmo mais uma vez tendo sido adiado o julgamento que deveria ter ocorrido nesta segunda-feira. Mais uma vez o julgamento foi adiado. Mas, mesmo assim, a dona Maria Antônia não vai desistir. Eu tenho esperança que um dia ele vai sentar. Então, eu poderá até parar, se eu chegar a morrer. Mas, enquanto Deus me der força e vida, eu vou lutar. Eu vou lutar porque eu comecei. Como eu disse para o promotor, que a gente, para receber o troféu, a gente tem que chegar até o fim. Dona Maria Antônia, a gente que milita com andamento de processo, acompanha o dia a dia do judiciário, o dia a dia da polícia, isso pode ser uma manobra. Agora, adiando, coloca um atestador hoje, não aparece uma testemunha amanhã. Isso chama-se a rolar o processo, ou seja, empurrar, empurrar o processo. Isso não lhe desanima, não? É, realmente eu estou percebendo o que está acontecendo. Está acontecendo, porque, como eu disse para a secretária, vem cá, não tem uma lei na justiça que possa ir lá no hospital para saber se realmente ele está doente? Porque a gente tem que ver para crer. Ela disse, não, a justiça ainda não tem ainda essa lei de fazer isso. Mas eu creio que isso aí, até o promotor falou, que isso aí é só charme para poder estar escapando. Quando eu cheguei lá no fórum, o doutor Rui Palhano, o médico excelente, estava lá. Estava lá, aí eu vi ele, eu fiquei até assim um pouco surpreendida, porque eu já sabia que ele ia ser conduzido pela justiça. Aí, quando eu, depois, eu me esqueci da escancela, por Deus, eu voltei novamente para lá, na terceira vara, aí encontro com ele lá na exposição que estava tendo no fórum, e eu disse, doutor, você, doutor, eu vejo você na internet, eu baixo a internet, eu vejo. Ele disse, eu sou a mãe da vítima. Ele disse, do Mário Jorge? Eu digo sim. Ele disse, Mário Jorge consultou comigo. E nesse tempo que aconteceu esse fato, eu estava em Fortaleza. E eu disse, doutor, eu sei. E eu confio em você. É isso que eu estou esperando, porque ele não é louco mesmo, doutor. Ele disse, não, não é não. Ele consultou com vários médicos. Eu não sou médico dele. Me conduziram, conduziram o Rui Palhano hoje. Mas, infelizmente, chegou... Para aguardar, né? É. Eu vejo vitória, depois vem uma rasteira, mas eu me animo novamente, Vinhão. Eu me animo, porque disse que a gente não deveria desistir das coisas que a gente quer alcançar, né? Uma batalhadora, essa senhora aí, dona Maria Antônia. Olha, a nossa produção entrou em contato com o Tribunal de Justiça, mas o Tribunal, até hoje, não havia se manifestado a respeito desse assunto aí. Por que razão de tanto adiamento, tanta manobra, aí no caso do processo que envolve esse empresário aí? Amigo serralheiro, conheça a sua mais nova casa aqui. Olha lá, se companhe. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa. Máquina de solda, viradeira de tubo, EPIs, todos os tipos de medidas de tubos e barras metálicas, com a mais completa linha de material para serralheria. A única com tala de porta de rolo, vendida sob medida. Não tem perda nem desperdício. Você só paga o tamanho que você precisa. Não perca a promoção Natal da Sorte. A cada R$ 50,00 em compras, você concorre a uma moto CG zero quilômetro. Queola, aça e companhia, a casa do serralheiro maranhense. Ali na estrada de Ribamar, telefone 3237-1010. Promoção Natal da Sorte. Boa sorte para o senhor, viu, amigo serralheiro. Essa moto CG pode ser sua. Tá bom? Tá, tá certo. E olha, hoje é dia, dia 4 de dezembro. É o dia de um profissional importante, que são os peritos criminais. Hoje, dia 4 de dezembro, é o dia, olha lá, você pode ver em locais de arrombamento, em local onde há crime, é sempre importante a presença do perito, a presença dos peritos. Sem o trabalho deles, dos peritos criminais, fica difícil a conclusão de um inquérito, a condenação de alguém, ou até mesmo colocar alguém na cadeia, se não houver o trabalho importante. O horizonte da perícia é a busca da verdade, tendo como meios para alcançá-la, o reto procedimento do perito, a tecnologia e a pesquisa científica. Portanto, tá aí, parabéns à Anne Kelly, a todos os peritos aí, ao pessoal da Apotec, que é a Associação dos Peritos Criminais do Maranhão. Acompanhe mais esse recado aí, acompanhe. A gente faz tanto sacrifício para acabar com aquela gordura localizada, não é mesmo? Mas agora ficou muito mais fácil com o IMECAP Redutor de Medidas. Veja o depoimento da ex-BBB, Ana Madeira. Oi, gente! Vocês sabem que eu emagreci mais de 20 quilos. E como toda mulher sempre tem aquela gordurinha localizada, que não sai por nada desse mundo. Eu uso o IMECAP Redutor de Medidas. Eu passo o creme nas pernas, no bumbum e na barriga, e também tomo as cápsulas. Então aqui fica o meu segredinho, o IMECAP Redutor de Medidas. Beijos! Tchau! Viu só? IMECAP Redutor de Medidas é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. IMECAP Redutor de Medidas é indicado para homens e mulheres. É uma combinação de creme e cápsulas. É isso mesmo! O creme atinge as camadas mais profundas da pele, eliminando a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, acelerando o metabolismo e destruindo as gorduras mais profundas. É isso mesmo! E as gorduras localizadas. Tem solução com o IMECAP Redutor de Medidas. IMECAP Redutor de Medidas está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. Não troque de produto, troque de farmácia. É isso mesmo! São 7h26 e você ainda vai ver. Olha, os bandidos estão cada vez mais audaciosos. E não é só aqui na capital, no interior do estado também. Atacaram lá em Mirenzal e voou pedaço do Banco do Brasil e do Banco Bradesco para todo lado. Aguarda aí que eu volto já. É o Bandeira 2 que você está acompanhando ao vivo. A Denise do Parque Florencio e Ribamar. A Vanusa também da Cidade Olímpica. Acompanhe mais esse recado aí. Acompanhe. Coltrimix Creme. O tratamento mais eficaz contra as micoses de pele apresenta Coltrimix Esmalte. Coltrimix Esmalte é a solução mais rápida e eficaz para o tratamento das micoses nas unhas causadas por fungos. Coltrimix Esmalte possui nanotecnologia. Por isso, age mais rápido e mais profundo penetrando nas unhas e matando os fungos causadores das micoses até 40 dias. para tratar as micoses nas unhas de forma econômica, rápida e eficaz Coltrimix Esmalte. Agora para tratar manchas na pele, pano branco, frieiras e outras micoses de pele em poucas semanas. A solução é Coltrimix Creme. O fim das micoses. Mas atenção, ao chegar à farmácia peça Coltrimix. Só Coltrimix produzido com as melhores substâncias e dentro dos mais rígidos padrões de qualidade. A linha Coltrimix está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias Big Ben. Não troque de produto, troque de farmácia. É isso mesmo. Vamos agora no nosso link no vivo com as primeiras informações desta sexta-feira. Bom dia, Eduardo Tericeira. Olá, muito bom dia, Silvão Alves. Bom dia a todos que acompanham o Bandeira 2. Um ótimo final de semana a todos. Começar com a notícia aqui de mais uma prisão efetuada pela Polícia Civil. Policiais que trabalham aí na seccional Oeste. Prenderam na madrugada de hoje Jailson Mendonça Ramos, o Fala Fina, de 26 anos de idade. A prisão ocorreu no bairro do São Bernardo. Fala Fina será apresentado nesta manhã na Superintendência de Polícia Civil da capital. Pelo menos essa é a previsão. E uma operação no município de Arame resultou na apreensão de armas e documentos, entre identidades e uma grande quantidade de cartões bancários, de aposentados e indígenas. A operação se deu por cumprimento de mandado de busca e apreensão. Máquinas de cartão de crédito, dinheiro, cheques e munição também foram apreendidos. Um empresário e a esposa dele foram presos. Mais assaltos a bancos no interior do estado de Silvão, dessa vez foi na cidade de Mirinzal, na região da Baixada Maranhense. O bando era composto por oito a nove bandidos, todos fortemente armados, inclusive com metralhadora. Explodiram dois bancos na cidade, Banco do Brasil e também o Banco do Bradesco. Pelas imagens, dá para perceber o estrago que foi feito. Na fuga, os assaltantes ainda deixaram cair um rifle. Não foi confirmada a quantia levada. Olha, Silvão, na madrugada de hoje, mais um crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, foi confirmado aqui na capital São Luís. Foi na região do Centro Histórico. Um jovem de 25 anos de idade foi assassinado por dois homens. Segundo informações, um deles segurou a vítima, enquanto o outro esfaqueou. As informações preliminares dão conta que a polícia conseguiu já prender os dois autores desse crime bárbaro. Mais um crime de latrocínio aqui na capital São Luís. E as informações também dão conta que nessa prisão, um deles segurava uma faca ainda ensanguentada. E mais veículos foram roubados nas últimas 24 horas aqui na área da região metropolitana. Teve um carro que foi roubado no bairro do Angelim, um outro carro que foi roubado no Parque Aurora, nas proximidades do bairro Quatrack 4. Teve um outro carro que foi roubado no Bahamá e um outro carro que foi roubado no Parque Chalão. Então, pelo menos, quatro veículos foram roubados nas últimas 24 horas aqui na região metropolitana. Um número também bastante alto. Voltamos com você, Silvão. Ok, obrigado, Eduardo. E de Cera. Acompanhe essa dica da Semar. Acompanhe. A eletricidade facilita seu trabalho, mas todo cuidado é pouco. É na construção civil, reformas de prédios e serviços de reparo que acontece a maioria dos acidentes com eletricidade. As principais causas são falta de atenção, manuseio inadequado às ferramentas e desconhecimento dos perigos. Fique atento a essas dicas de segurança para evitar acidentes. Ao construir ou reformar, mantenha sempre uma distância segura da rede elétrica, principalmente ao manusear materiais metálicos, como barras de ferro e arames, pois eles são condutores de eletricidade. Uma simples aproximação destas peças metálicas com a rede elétrica pode acarretar em acidentes fatais. Seja prudente, sempre respeite uma distância mínima de dois metros. Os vergalhões, barras de ferro, arames e outros materiais devem ficar sempre afastados da rede elétrica. Consulte ou contrate sempre pessoas que sejam qualificadas. para a execução das tarefas e respeite as distâncias de segurança. Assim, você evitará acidentes. Em caso de dúvida, ligue gratuitamente para o 116 e estaremos prontos para melhor orientá-los. É isso mesmo. A Vanusa é aí da Cidade Olímpica, valeu. Também a Tamir, a Leiliane, o Salão Elegance, a E da Vila Nazaré e a Alexandre de São João dos Patos. Valeu, pessoal. Assista a seguir o Bom Dia Maranhão. Partiu, bandeira! A Vila Nazaré